Pelo chão ficaram bijuterias e óculos que pertenciam à vítima. A travesti, identificada como Caetano Messias Moraes da Silva, tinha 24 anos de idade e foi morta quando passava por essa rua na última sexta-feira. A vítima descia por esta rua, na Vila Aurora, puxando uma mala. Isso era um pouco antes das 9 horas da noite. De repente, ela foi surpreendida pelo assassino, um homem que usava um boné e já subiu a rua correndo e avançou na direção dela, que chegou a tentar sair correndo. Mas ele chegou disparando e ela caiu morta bem aqui. Esse crime foi flagrado por câmeras de segurança de residências e de comércio aqui da região. E a nossa equipe, bem aqui pertinho de onde o corpo da vítima foi encontrado, achou que, olha, uma bolsa aparentemente pertencente a uma mulher com objetos femininos e a gente não sabe ainda se pertencia ou não a essa vítima, que quando é atacada, dá para perceber nas imagens flagradas pelo circuito de segurança, tem os objetos todos esparramados aqui no meio da rua. Pelas câmeras, é possível ver que a vítima deixa cair os pertences no chão e logo depois dos tiros, o assassino foge correndo sem levar nada. Na vizinhança, muita gente ouviu os disparos, mas assustados, os moradores preferem não gravar entrevista. O corpo de Caetano foi levado para o IML, mas até o fim da manhã de sábado, nenhum parente havia aparecido no local. De acordo com a polícia, Caetano foi atingido por disparos de arma calibre .32. Dois suspeitos do homicídio teriam usado um carro branco de passeio. No histórico da vítima, existe uma ocorrência de tentativa de homicídio em janeiro de 2021. Caetano teria sido baleado e chegou a ficar internado. O celular dele foi encontrado e apreendido para a perícia.